Aviso importante este vídeo contém palavras de baixo calão e muita ofensa entre os jogadores e participantes. Porém, todos levam na brincadeira e não para o lado pessoal. Portanto, não se sintam mal pelos envolvidos, pois eles não se importam. Ah, se eu passasse pode gravar de novo. É armadilha isso aí. Não dá para desativar não? Ativa no pauzinho. Não, mas não era só rolar para os lados? É, a porta está aqui. E a gente já pegou a chave, então... Usa aí aquela habilidade suja de ver os bichos invisíveis. Os bichos através da parede. Características... Vagas sombras? Que pulo idiota, mano. Ela deu uma pulida, trouxa, tá ligado? Caralho, o cara está me empurrando para frente. Eu voltei e o cara pisou em cima. Aí é o que fui, mano. Fui, caralho, velho. Que bosta, velho. Então vai, caralho. Se mata aí, vagabundo. Ai, que burro. Ai, que burrico. Pistola de caça. Mais dois ainda. Pistola de caça. Vocês chegaram e pegaram essa porra aí ou... Não. Ah... Da coisa que ia tirar, eu tomei uma torpida. Inovei esse mapa aí para a gente. Ah, filho de puta. Ah, porra, filho. Tô achando que para a gente isso daqui é rolê bônus. Tipo, aleatório assim, tá ligado? Caralho, viado. 126 de dano nessa porra, velho. Aí sim, hein? Melhor que a... Melhor que a metranca? Aham. Aham. Ah, mas eu te digo o único. Aí não. Tem um cachorro infectado aqui, ó. Não, prefiro a metranca mesmo. Ah, não. É, dá bastante dano. Fala do nisso, João. Malandro. A minha metralhadora dá 11,9. A gente volta lá pra pegar a figura, pô. Cê é louco, viado. Não, vamos ficar com ela aqui, mano. É, já deu, será? É, já deu, já deu. Vamo voltar lá? Vambora? Tem que saber. Vambora, não tem mais nada pra cá, não. Vambora. Tá, pô. A gente volta até andando mesmo logo. Aí vira atrás, né, pô. Eu acho que a gente completou o cenário, hein? Agora é voltar tudo de novo lá pro começo e continuar no outro mapa, não é? Então, se for assim, dá pra voltar naquele lugar que a gente mata aquele bicho lá. Já vem aqui, já teleporta daqui, pô. Dá pra comprar aquela armadura também, hein? Tá moscando, é? Aquela armadura retorcida? Qual? Aquela retorcida lá aqui que eu falei com você que tinha como criar. Ah, pra onde a gente tava o último bagulho lá, mano? Cê lembra agora, não? Aqui só tem a opção de voltar ao setor 3 ou sair do cenário. Volta pro setor 3, aí de lá a gente vai pro outro cenário. Porque andar daqui até a porta lá, velho, vai ser mó rolê. Eu não tenho catraca suficiente aí. Catraca? Caralho, catraca, irmão. Dinheiro, cara. Porra. Dinheiro. Catraca é foda. Quando não tem catraca suficiente é foda. É o dinheiro aí do jogo, é catraca. Catraca, velho. É cicata, catrata. É cicata, catrata. Porra, que diferença pro caralho, velho. E piorou mais ainda porque falou catrata agora. Catraca, caraca, cabaca. E quanto cê acha que não pode piorar, gente? Caralho, viado. Essa daí foi de foda, mano. Esse dinheiro aí. Sucata pra catraca, irmão. Malandrão. Vou ver se dá pra upar minha tranquinha de novo. João Pedro sempre se supera, mano. Você também não tá longe não, meu bicho. Eu? Caralho. Que que eu falo de errado aí? Igual você fala assim? Ah, você fala muito de errado. Pega a bolsa e desce pra jogar re4 com mais de uma pessoa no mapa. Cara, o mapa de re4, na minha opinião, não encaixa dois jogadores, não, velho. O mapa é mó pequenininho, mano. Quer saber, não, irmão. Ahn, toma no joelho. Será que dá pra explodir isso aqui? Não. Ahn, toma nas costas. Pior que eu ia atirar nele, mano. É nesse que tá longe. Ah, por enquanto, literalmente, eu não vou comprar aquelas item no máximo lá, não, velho. Vou guardar meu dinheiro, velho. Já a arma já tá bem forte, não tá tendo necessidade de ficar comprando, não. Bom, dá pra continuar melhorando a minha tranquinha, então. Eu meu e a minha já. Bom, vamo lá. Tá mais 10. Tá pedindo galvanizado igual a outra agora. 9. Ferro forjado. Putz, tá no 9, ó. Botei a minha no 10. 10. Ferro forjado é o que eu preciso. Essa pessoa de cá, se você oparar, dá muito mais dano que o rifle. Porém, cara, é uma bala só, velho. Com aquele tiquinho de... Com aquele tempo de reload dela ainda tá muito ruim, velho. Então não compensa usar. Não compensa usar. Ah, mostanha. Sai, cachorro. Caramba. Não é bem assim não, cara. Ah, esse cara da foto aqui da tua thumbnail não parece o maluco lá, o Thomas Shelby do Peaky Blinders, mano? Eu acho ele parecido com aquele maluco lá do La Casa de Papel, o filho de um minerador lá. Eu esqueci o nome dele. Eu não sei, nunca assisti, mano. Nunca viu, não? Eu sei que vai ter a versão coreana agora, né? Fiquei sabendo aí. É, eu vi isso. Eu vi isso hoje, inclusive. Eu acho que vai ser melhor que a versão mexicana espanhola. Por incrível que pareça, tem umas paradinhas coreanas que eles fazem que fica até legal, velho. Ah, não. Tem muita. Você assistiu o Round 6? Pô, Round 6 é mó foda, mano. Pô, voltamos pra cá, mano. Round 6 é hora. Pois, velho. Não, pô. O ponto de controle volta pra cá, senão a gente tem que ir a partir da igreja, não vai ter que voltar a pé mesmo, velho. Tá, vambora, vai. Se não tem jeito, não tem jeito. É mesmo? Já passou o mapa que pega aquele cachorrinho lá, mano? Não, ainda não. Aí, vambora lá agora? Boa. Se é o que tem pra hoje é o que tem pra hoje. Ué, tem conta daqui pra lá, não? Acho que não. Ah, tem não. Vambora. Não, ainda não. Não, não passou ainda não. É um NPC, mano. Aí vai ter um cachorro do lado dele. A gente tem que fazer o carinho no cachorro. Aí depois de fazer o carinho a gente ganha ele. Aí se der um tiro no cachorro... Aí se der um tiro no cachorro... Se a gente não usa essa merda nunca. Cara, eu uso bastante. O que? A arma de mão. Essa arma aqui que eu tô... A minha arma de foda. Vamos ver, cara. Eu uso de vez em quando. Agora o Rick não põe essa merda e não usa nunca. Tô usando, tô usando, tô usando, tô usando. Vai. Vamos usar uma cota, vamos usar uma cota. Eu sei, porque eu uso ela pra caramba. Mas o que adianta usar? O Lucas dá um tiro e mata os bichos, cara? Não dá nem tempo de bater. O João aqui é prova, né, João? Toda hora eu tô usando essa arma aqui de volume. Eu só uso essa caiãozinha no começo aqui quando o bicho tá perto demais. Ó o baú ali, ó. O que vai dar? O baú respawna? Cadela? Cadela aqui. O xx, minha mina tá travando aqui, velho. Tá daqui, cachorro. Aff, véi. Carai, tomei duas lanças, velho. Ahn, toma no peixe. Toma. Ahn, toma. Ahn, toma. Mas o meu marreto tá dando hit kill. Eita porra, meu amigo. Pô, esse maluco aí, viado. Toma um spatter kick na boca aí pra ficar esperto. Eu tava batendo ferro, tava batendo bicho, mano. Aí, ó, ela dá hit kill, ó. Ah, vacilão aí, ó. Mas ela deixa uma janela aberta de dano muito grande, mano. Eu sabia que eu não ia gostar dessa classe, cara. Por causa dessas armas mais pesadas dela, eu sabia, mano. É, mas é porque eu sou otário. Eu gosto de fazer assim, mano. O Marcos até... Eita porra, velho. O Marcos até lembra que eu falei com ele ali, eu acho que ele lembra. Não, eu só fui mesmo pra fazer diferente de você. Eu só fui mesmo pra fazer diferente de você. Parece que eu achei que ia ficar meio travado. Só fui pra fazer diferente, pra não ficar tudo igual. É, porque geralmente fazer diferente é pra não ficar igual, né. Mas enfim. Ah, mas essas bombinhas no mapa é chato, hein, velho. Fica esperto. O mapa mudou só na que nós não pegou e voltou, cara. O mapa não era assim, não, velho. Não era, não. Ou a gente conseguiu evitar todos os explosivos sem ver. Mas pelo menos ia pausar isso a nosso favor. Ou porque vocês já desarmaram a bomba e elas não armou de novo, não. Pode ser também. Não era moral. Quero que você já pisara tanto em mina que eles até resolveram tirar. Vocês não caírem mais. Aqui João, a gente tinha ligado isso aqui? A gente nem ligou, ligou? O quê? Ligou. A gente tinha ligado isso aqui. Esse, esse amuleto que eu ganhei aqui só funciona no segundo que eu colocar no lugar? Marca, aqui, marca brutal, a posa está equipada por 60 segundos, aumenta em 25% todo o dano causado aos inimigos Eu ia testar, nem mais não deu certo não Caralho, 500 e pouco de dano deu na cabeça, você é louco Que bosta, eu tenho que equipar ele na hora da luta Esse riff tá forte cara Agora que veio grandão hein, talvez Não sei Tem alguém ouvindo música ai porra essa Aqui não Tô ouvindo música clássica, que porra aqui Deve ser do cenário do jogo Pode ser Anel de esquiva de novo Ah, os bichos não aparecem em uma ordem sequencial não mano, eles aparecem quando quer, tá ligado Olha, você perdeu um baú aqui ó Ah não, ele já tá aberto Será que se a gente falar com o NPC lá ele fala alguma coisa ou o maluco deu a chave pra gente Não sei Ué, você correu ou doido? Eu tô aqui embaixo já já Tô na educação franca aqui já com os caras Nem que eu corri não, eu tô aqui já Nossa, que isso? Ah velho, essas bombas É essa porra dessas bombas do nada Eu tô tomando tiro pra tu um hotelado Eu matei um menino ali Deixa eu ir ali, vai Deixa eu mudar É, essas bombas não tava aqui antes não mano, a moral Ah miserável Ficar te seguindo não vai dar bom não viu Tô tomando pipoca, tô tomando pipoca pra tu um hotelado Eu tô chocado com a pesquisa que diz que só 3% dos homens brasileiros se acham feios Eu tô chocado com a pesquisa que diz que só 3% dos homens brasileiros se acham feios Bom, então eu faço parte desse 3% aí Porque eu não me acho bonito não mano Bom, mas a gente também tem que levar em conta Que existe uma coisa que brasileiro não tem né Que é noção Ah o cara tá te metendo Não, eu tô querendo, eu queria mirar neles e atirar também Ah velho, não vou conseguir não, aguenta aí Tá, tem que esperar o efeito passar Não, quase que me mata Tá acabando o tempo Não sei se vai dar ruim Aí Eu não tenho mais não, eu tô sem vida mano Agora é com você Você tá sem vida? Até pra se curar? Sim Nossa da puta Então beleza, eu acho que não dá pra dropar não velho Não Essa vida aí não E eu tomei pra... ai carai Esse jogo ainda é muito bomzinho que você pode usar Suas pedras de dragão Mas já chegou no ponto de controle É, já chegou, já chegou Tá de boa Os caras tô aqui, mataram o maluco velho Mataram o tiozinho mano Pô coitado tio Ponto de característica Cara, o que quebra as pernas aqui John Tiozinho morreu mano Essa favela aqui, isso Tá parecendo que eu tô no Rio de Janeiro Não é seguro, mate os inimigos próximos Ué? E como é que você sentou velho? Que fita é essa Que fita é essa mano Que chiqueza a tensão aí porra Que o maluco tá tirando aí? Mano... Tá tirando esse jogo velho Mate os inimigos próximos Que inimigos mano? Eu sei que eles... Não tem ninguém aqui não. Aqui ó. Do nada os bichos apareceram. Do nada. Não, mas... Agora foi. Tudo errado. Particularmente, eu acho que eu vou tirar essa porra de munição. Eu não tô nem usando, eu vou tirar esse anel da munição aqui Você passou do meu lado explodindo? Que porra é essa? Eu vou usar o outro que aumenta a cadência Muito bem, você tá muito bem É o caixão ali, Pedro, aqui ó Eu tô aqui na porta aqui Porta? Gira seu mapa aí, sua câmera aí Ah, não leva o dano, otário, eu tô na porta Oxi Ah Matou os dois Eu não sei porque do nada eu comecei a tomar dano de radiação tomando explosivo do nada Que porra é essa? Tinha dois dele Eu tava em cima Você não tava vendo, mas tinha dois Esse tipo de jogo tem final? Tem, Eliana Na verdade a gente tá seguindo um rolê aqui, entendeu? Ele tem uma história, ele tem começo, meio e fim Então a gente tá indo pros mapas Seguindo áreas e matando chefes Pra ir até o final do jogo, entendeu? E cumprir nosso objetivo É igual Dark Souls, quando você joga a primeira vez Você não vê que tem final Porque... Você não tem mapa, você não tem direção Você não sabe pra onde vai Né? E aqui não, aqui é... Basicamente é na mesma pegada, né? A gente tá seguindo adiante, mas... Tem progresso, entendeu? Ué... Tô com irradiação, que porra é essa doido? Eu tô também Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road I gotta... Carai de cachorro, mano Susto da porra Já tão aí mesmo Sua mod de arma Oh, load tá demorando, hein? Não vai pro nada mais, né? Ah, toma Pra ver lá Conexão de rede perdida Ei... Chutou Ah... Acho que foi a sua aí, tá? Será? Mas você entrou no teu mundo aí No teu mapa? Entrei Entrei Então eu tô entrando aí Acontece isso é você Foi você no caso É, então Não, mas... O Lucas não aparece pra mim aqui Só aparece o... Follow in e em Flower Por favor Fraquinhos não aparece não Ah, mano Procura de novo e atualiza Não tá aparecendo Mas eu atualizei Não tá aparecendo nunca não Cara, vai buscar sua tira de bazuca, velho Que porra é essa doido? Achei que tá burguesia, não É, então É Ó Deixa eu ver aqui, calma lá Cadê? Você tá aí já? Vambora Vou adicionar você aqui, ô Vamos lá Muito bem, seu cachorro Muito bem, muito bem Muito bem Mas o jogo que é repetitivo Chega uma hora que você cansa Ô João Vitor Ah, pra gente ainda não tá repetitivo Porque a gente tá começando ainda do zero, tá ligado? É Adicione ele, Pede Ele tem que estar no seu mundo Mas... Pra... Peraí Manda... Manda... Negócio aí E até... A gente tá fazendo só o mundo do Lucas ainda Quando eu for fazendo o meu mundo Pode ser que seja tudo diferente também, mano Peraí Tá na cal? Peraí Vou olhar aqui Ah, ele conseguiu entrar Ele conseguiu entrar Ele conseguiu entrar Ai, seu viado Para com essa porra aí Chega Você... O negócio de jogar no... No... No pesadelo Que é a última dificuldade Então... Eu nunca... Dá muito mais graças Você morre pra caralho Mas dá muito mais graças Dá mais... Dá mais item Dá mais XP Dá mais XP É... Mas pra quem tá começando Nunca jogou esses jogos Eu acho que não é muito bom Você não vai fazer porra nenhuma aí mesmo, João Pinto Você tá sentindo a sensação de andar Você tá sentindo a sensação de andar Você tá sentindo a descosta, velho Você vai se esforçar o que aí, velho? Só andar no mapa O cara vai na frente Você vai atrás Só sobreviver O máximo de esforço Que você tem que fazer O máximo de esforço Que você tem que fazer Ai, velho Ô, Martinho Chega aqui, caralho Peguei um simulacro aqui Valeu aí, ó Que que eu tô falando Muito obrigado O máximo O máximo que você tá fazendo aí, João Pedro É... Tentando ficar vivo Pra não ficar um peso muito grande Nas costas do Martinho Pode falar que ele morreu, tá? Ele acabou de morrer Tem que ir lá reviver ele agora Ai, eu fui... Eu fui pegar o simulacro ali E o bicho me deu duas agarradas Eu morri, velho Tô aqui, João Eu não sei se... Se o Martinho está no meu mundo aqui Aumenta o dano dos bichos? Ou é a mesma coisa? Aumenta Ué, então por isso que eu tô tomando dois papas aqui Tô morrendo, cara O mundo tá no nível 7 ainda O mundo tá no nível 7 Vai de 0 a 20 Tá, tô tomando o... O negócio acho que é isso A nós dois, como é que você loga isso? Quando você vai entrar no mundo Tipo, eu tava entrando agora Ah, você morreu Aparece o número doador do nome Vambora Vambora No máximo é 20, se eu me engano, não é isso? É, é 20 Ih, a gente morreu, então perdeu o simulacro Nossa, mas eu vou cortar muito esse trecho aqui, hein, velho Tanto que a gente já fez essa merda aqui, velho Eu também tô achando que eu vou passar voado Pra bem que a gente passa voado Que a gente corre mais de morrer, velho Ah, o mapa pra mim ele zerou todo de novo, mano Agora tá tudo abrindo de novo pra mim Caralho, eu vou estar usando uma besta Ah, eu vou matar porque eu não tô afim de morrer pra esses bichinhos Ah, porra Não, tá certo Vambora Eu até tenho essa bestinha aí também Mas, mano, eu gosto pra caralho desse rifle aqui, velho Eu tô usando essa besta aqui pra farmar, eu uso a outra besta A outra besta dá 5 luz de dama Ah, o bichinho fica só com as orelha pra fora Opa, tem um bagulhinho ali, que porra era essa? Faixa de Ezreal Eu só vi isso, cara, como eu já tenho, né Então, pra mim faltam dois itens É um item da terra, que tem uma parede invisível em uma das dungeons Eu não sabia É, agora eu tô caçando essa parede E eu tenho no Inconcluso Aí bastava que o mapa renderija sempre diferente, né Até achar esse bagulho aí É, então, eu já iniciei Eu já fiquei mais de 5 horas procurando o bagulho E não achei até agora, né É, rapaz Se eu tava correndo com dois tapas Agora eu morro com um tapa só por... Por tá com dois pessoas a level alta aqui Oh, carai É, eu vou fazer isso mesmo Ficar só distante mesmo Se cura aí, viado Você tá morrendo aí já, mano Eu tenho bastante vida aí Esses bichos aí tá foda, viu bicho Quê? Não, não é pra eles no lado não, pô Vem pro lado errado Por que que faz? De novo, mano Ixi, olha esse bicho aqui, irmão Tá certo, olha lá Olha o tanto de dano que vocês tomam, cara Aí eu não... O bicho tá me dando um tapa Eu já tô deitando, porra Só... Só tô comendo Só tumorando, né, safário Eu... É, deixa eu chamar Sky É, deixa eu chamar Sky Mas é Pedro que tem outro na parede Não tem? Não, mas esse aí é o João É diferente É... 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 Não, é que eu não acho certo, tá ligado? O nome dele não é esse, então tem que chamar ele pelo nome. Eu não te chamo de Fallowin, que nome lixo da porra. Eu não chamo o João Pedro de Flower. Tem que chamar o cara pelo nome, mano. Ninguém me chama de Rick. Falou Luquinha, Falou Luquinha, Fraquinha. Pelo menos ainda é um nome em masculino, né? Flower já é masculino. Feminino mesmo. Esse aí quer ser o ídolo então, né Pedro? Tá certo. É sim. O meu pelo menos tá no masculino, tá porra. Sua aí tá em feminino ainda. E flor é feminino? Flower. A flor. Não é o flor, é a flor. Meu deus. Ah pá, vou mentir não, a gente não tá achando você aqui mais não, é isso, cara. Se é onde tu tá não. Tá no final doido. Doido? Coelão do maluco, tá? Oh my... Tu derra? Ah, tô veneno. Aí, lá em cima. Eu tô agarrado de João Pedro aqui pra o bicho não matar ele de vez aqui. E vou voltar na vez de novo, parece que é, parece de três pessoas, cai rapidinho, cai mesmo, velho. Abre lá, mano. Aqui tá, aqui tá jogando suado, não tava caindo, não tava ganhando, mano. Cara, é erro do jogo. Nem não, pô, nem não. É erro do jogo aqui pra mim. É aqui, pô, nem não. Não, não, peraí. É, pô, chega no finalzinho. É, não, é, só que é pra ir por baixo, é, vambora. Não, 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 não. Aqui é o começo, pô, aqui é o começo. É ali do outro lado, pô, peraí. É aqui, pai. Aqui, ó. É aqui que a gente não foi, ó. É pra cá, é pra cá. Ahn! Tem que jogar só de dois aqui, né? Pelo menos por enquanto, quando você ficar mais forte, dá pra ver de novo. É. Não, acho que isso é bug do jogo com três pessoas, né, mano. Não importa, não. Mas aí, eu acho que é falar do play 5, mano, porque com o João Pedro tá indo certo aí, velho. Se vai, é um bagulho do PS5, velho. É, eu falei, mano. Joga o PS5 no lixo. Quem não quer aceitar que o PS5 dele, o Rembrandt não aceita, velho. O PS5 tá merda, né? Não, eu não falei nada que eu não quer aceitar, não. Foi que já tá dando troca. Já começa por aí que o PS5 tá merda. É, então. Só desculpa que com três pessoas não dá certo. O negócio de PS5 aí não tá dando certo. Mas eu não quer aceitar que o PS5 não quer aceitar. Ué, eu já aceitei, rapaz! E que não quer aceitar, ué. Pronto. Toma, toma. Vai. Tá, agora você tá agora. É isso aí é o ídolo de vocês aí. É isso aí que é o ídolo de vocês. É pra lá mesmo, ô, 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 ô. É, o boss... É, o boss... Tem duas armas nesse boss aqui. Dependendo do jeito que você mata, ele droga uma arma diferente. Dependendo do jeito? Aham. A maioria dos boss tem dois tipos, dois, de jeito de você matar ele. Ué, cara? Do jeito que você mata, você recebe um tipo de arma. Cadê a dessa, não? Apoie! A maioria deles é se você mata... Ele vai spawnar uns bichos. Se matar os bichos, você droga um tipo de arma. Se não matar os bichos, é outra arma. Tem que tirar um jogo da azul, né? Não sei se você escolhe. Mas funciona pra todos os boss? O pior... Não, é alguns. A maioria dos boss tem isso. O... A ideia dessa, não? O pior é que eu não sei qual é a gente. A arma dele que ele droga é boa pra caralho. Mas eu não lembro qual modo que é. Mas é boa pra caralho. Eu tô me tirando, velho. Opa, cristal de luminita aqui. Tá mal que tá com resistência ali, viado. Pronto. Finalmente vamos matar esse boss dessa área. Depois de 10 anos. Ihhh. Ele é hitkill ou hitkill? Eu vou hitkill. Tá maluco, velho. Nem dano você tomou, mano. Ele tá aí chorando. Ele vai spawnar os bichos, eu acho. Deveria. Ferro galvanizado. Mas você fica nerfado no mundo de outra pessoa, não fica? Hmmm... Acho que não. Tem que explodir aquele campo de força ali, ó. Tem que se matar aí. Normalmente todos os jogos assistiam nerf ao cara. Ou nerf o cara ou buffa os inimigos, né? É, os inimigos vão fazer, né? Meu Dark Souls faz os dois. É. Só de raiva. Só de raiva. Faz logo é os dois. Hahahaha. Né, foi inimigo aí. Né, foi inimigo aí. É nóis e buffa os inimigos. Tem que tirar não. Vê se que sabe. Eu tô tirando só no boss. Pega aí, vem. Rapidão. Tanto faz pra mim também. É porque ele não tem nenhum dos dois. Eu tenho os dois já, né? É. Tanto faz. Mas tem como saber qual arma que dropa de... Agora deixa eu ver aqui se dá pra eu colocar alguma característica aqui. Só não lembro qual é as armas. Ainda não. Bora. Tem que ver. Tem que ver todas as características aí. Se dá pra upar alguma coisa aí, pô. Não dá não. Tá tudo no grau já. Vambora. Falta três pontos pra botar pro vinte. Pedra do Guardião. Esse teu boneco aí, sabe o que tu tá lembrando, mano? Você já ouviu falar daquele jogo de Zornred? Ah. Sim. É igualzinho, mano. O Zornred. Só que em terceira pessoa, no caso. Ué? Não deu pra eu entrar? Tá. Falta outro. Ah, eu lembro desse boss aqui. Eu vi no análise do zangado. A gente acabou de pegar a chave. Dá pra gente ir acordar aqui. Da hora esse boss aqui, ó. O design dele eu acho da hora, velho. Beleza. O ponto fraco dele é o peito, mano. Ele vai ter que derrubar ele pra acertar o peito. Enquanto ele estiver voando, a gente acerta o peito. Tá doido, cachorro. É o dragão. Corta a cauda dele se for o dragão, mano. É. Se você matar ele normal, ele dropa uma arma. Ou se você cortar a cauda dele, ele dá uma espada. A espada tem que cortar o rabo. Ô, Lucas. Cuidado, hein. Tem postas de fogo aqui, velho. De olho aqui, mano. Eu já tentei, cara. Tirar no rabo até dropar. Eu tô deitado, você não viu, não? Ai, caralho. Aguenta aí que... Não sei se eu vou conseguir chegar a tempo, mano. Ah, agora você não vai não. Tão de bicho te batendo aí. Foi. Oi. E já pegou a armadura aqui? Ah, já. Como é que é o negócio da espada aí que vocês foram? Tem que cortar o rabo. Corta o rabo dele. É. Tiga atirando no rabo até cair. E bom, e se ele parar quieto, né, filho da puta? É, tem isso. Pega e ligar pra alguém aí, a gente não corta. Agora a questão é saber se corta o rabo por hit ou se tem que cortar o rabo é por... É por dano, eu acho. Ai, saco. Porque tem uns jogos... Ah, caí. Que pode dar o dano que for, tem que ser no hit. Cair. Levanta então, pô. Não vou resistir. Cai. Ganhando argumento. Pô, legal esse argumento, hein. Pena que foda-se. Ô, nosso. Cê tá muito desumilde. Desumilde o caralho. Seu arrombado. Cê tá muito desumilde. Faz de boa aí, mano. Eu tô de boa, mano. Só que esses caras não param quieto, mano. Vai tirando o rabo dele. Tô atirando. Tô na porta dele aqui. Ai, saco. Chega perto do dragão e bater no rabo dele, tá ligado? Não, mas é que no caso... Ai, caralho, mano. É que tem uns bichos aqui de fogo, mano. Fica enchendo o saco, velho. Já conversaram com o cara aqui, não? Já... Pegaram armadura de ossos? Caralho, velho. De ossos? É, tem uma armadura de osso com ele. Cê precisa esgotar as falas com ele. Ué. Aí ele vem de uma armadura. Cortei, cortei, cortei. Não veio dessa, não. Deixa eu ver. Não veio drop nenhum, não. Não veio drop nenhum, não, hein. Mas tem que matar ele pra pegar a espada, né? É, porque você matou ele, né, migão? Ah, tá. Desculpa, meu querido. É que eu sou burro. Eu não sei interpretar as coisas. Desculpa, desculpa. Eu sou burro. Eu não sei. Eu não sei disso. Já falou. Não, não. Desculpa, desculpa. É que eu sou burro, não. Pagou pra ele. Ele vai pagar. Vai ter dois. Ah, porra, mano. Sai aqui, meu. Ô, louco, malandro. Morri. Que isso. Ah, não, mano. Aí cê me fodeu. Ué, eu ou é você agora? Fodeu. Eu não vou conseguir me reviver, não. Filho da puta. Não tem problema. Morre, depois eu te revive, porque eu tenho um ainda. Ah, mas é o mesmo diálogo. Pera. Vou tentar te reviver. Ah, não deu, velho. Acabou minha stamina pra correr, velho. Cês morreram os dois? É. Não, não, não. É que onde ele atirou tinha uma janelinha. Aí a porra do bagulho passou pela janela, tá ligado? Não bateu na pilastra ali. Aí atravessou a janela e me pegou. Tem que ir atirando nesse bagulho que dropa dele, senão ele renasce. Tem que ir atirando nesse bagulho que dropa dele, senão ele renasce. Não! Não! Vai pra lá irmão. Ah! E olha lá, quebrei a perna dele. Ele anda todo... Aí não, porra. Essa disputante não vai não. Ele anda engatinhando, as idéias. Tá em mim. Beleza. Tô tirando toda vez trezentinho aqui, ó. Tem um bicho de fogo e ela tá nascer. Pouco tarde pra me avisar. Tô tirando o cachorro achando que tem inimigo. Só que tá me ajudando. Fica no lado totalmente oposto do mapa de mim, velho. Aí pelo menos dá pra... Sim. Como essa porra toma dano? Aí fala que é o bagulho que eu preciso, pelo amor de Deus. Caralho, esse bicho... Bicho tanque, hein. Não, já tem essa merda. Caralho, faltou um hit pra pegar o fudaputa. Mirou em mim agora. Tá em mim, hein. Ah, agora foi pra você de novo. Dale, eu não sei nem esse bicho que deu. Quero tentar tá Grey em você, né? Mata o bicho, ok. Comece. Agora não sei né quem que ele tá. Não tá dando pra ver. Tá em você ainda. Agora tá... Tá em mim, ele tá mirando em mim. aqui ainda e o boss ali na frente tem dois motos também o de matar é eu só não lembro que que ele dá cortei cortou cortou agora tá bom hein tá bonito agora velho e tem três vida ainda eu tenho duas carai véi esse ataque aí pois é eita porra que encontrão do carai véi ah não 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 sai 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 show mano confia que agora vai dar bom véi tá porra malandro sé louco oi ai carai fica de olho nos bichos ver a velho me tá com uma bola de fogo véi cai e cai mas eu ainda tenho um de sangue ainda e aí é só que você consegue reviver aqui e on ver eu tô quase morrendo já nem sei a da que ele tá você tava bem corrado em mim você tá longe ele tá longe só vem pela beirada que ele tá lá no meio da tela e tem um bicho vindo atrás Show! Mas eu tenho Jamie ainda. Vocês querem fazer formando? Ok! Desse bicho aí. Ah, se você quer poupar ou matar? Tá indo já velho, tá indo já! Mata ele, mata ele! Fala que matei, filha da puta, matei! Tem que poupar ele! A favela venceu a bomba! O que que muda? O limite daí! Toma no cu, caralho! Vai se fuder, rapaz! Tá me tirando, porra! Fogo no céu, mano! Ah, vamos só matar mesmo! Depois... Já que tem como voltar tudo de novo pra pegar... Um limite aí! Três vidas foi o limite aí! Foi, mano! Foi o limite! Mano, a escopeta só tinha mais duas balas e não tinha mais nada no cartucho, velho! Porque aí, se vocês iniciarem o jogo, vocês faziam só uma pegadinha mais bem! Era tipo, mano, se nós matassem nessas duas, acabou, velho! Tem que ir na marreta, mano! Pelo amor de Deus! Preciso ir devagarinho pela direita! Eu ainda tenho as caixas de munição, por isso que eu não sei que usa nada! Não, eu não usei caixas de munição! Tinha pra usar, mas eu não tava com nada aqui, tipo, pra usar ainda, tá ligado? E aquela minha parada de cura, cê viu muito, viu, mano? Curei duas vezes ali quando precisou, velho! Deu muito bom, mano! Vixe, ó, essa aqui é top, hein! Mãos rápidas! Me dá velocidade de recarga! Show! Pó! Minha caractérsica é igual atalpada no mar! Vamos lá, então! Característica, vamos colocar conhecimento antigo! Tem um ali e tem um... Tá no 15! Minha vida! Oi, gente, que tá According to the Checkpoint! Tá escrito no ônibus! É, as ideias... Nada sugestivo! Deixa eu ver... Ah, a gente só perdeu o que? Uma hora nesse boss? Eu vou pôr um pouquinho de vitamidade igual porque tá osso também É, agora é só explodir o jarro e meter tudo Você gastou esse negócio de munição aí meio que a toa agora, né? É, eu tô ligado, tô ligado, mas vambora Foda-se, faz conta que eu não acertei Ah, bunda, né? É Você vai continuar ainda ou você vai vazar? Eu vou continuar mais um pouco ainda Então vambora Da porra